Agora vai ser assim. Nada de vales aqui na venda. Vocês vão comprar com o dinheiro e pelo preço de custo das mercadorias. Pena um pouco, Nego. Cala a boca, Zaqueu. Você agora é meu empregado. É isso mesmo que vocês ouviram. A partir desse momento, meu pai é o dono dessa venda. Que conversa é essa agora? Meu pai disse que você vendeu a venda pra ele, Zaqueu. Será que ele mentiu? Não. Não mentiu, não. A venda agora é do vosso pai. E ele pode fazer o que bem entender com ela. E eu vou-me embora. Não, Zaqueu. Você espera aqui. Zaqueu! Vocês me entenderam? Entendendo. Entendendo. Eu entendi por que é que ele vai embora. O Padim disse que ele tá com medo do entreveiro que pode acontecer por aqui. E eu não acho que seja isso. Mas ele já ficou do lado de vocês na questão da terra. Ficou? Pois é, e ganhou a causa, né? É. No caso de ter sido o mardito do Justino o responsável pelo acontecimento com meu pai, o doutor Luiz seria bem capaz de colocar ele atrás das grades por um bom tempo. Então pede pra ele ficar, Tobia. Ah, eu? É... Se for pra te ajudar... Não sabe. Não sabe por quê? Ajudar como? Que ideia é essa, minha filha? Eu queria que ele fosse meu padrinho. Hã? Tá aí, Zucca. Eu vou lá falar com ele. Não, 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 não. Espera um pouco, Tobia. Deixa eu falar com ele. Ô, Fia. Você acha que isso tá certo? E se de repente o moço tá mesmo precisado de ir embora, Fia? Ah. Mas se ele tiver que ir embora mesmo, ele não aceita o convite. Se for pra fazer a Zucca feliz, eu acho que seria um jeito de agradecer o bem que ele fez pra nós. É que ele vai aceitar, não é mesmo? Mas não custa nada tentar. E ele deve de aceitar, sim. Eu vou lá falar com ele, então. É, você? Vai, se alarga, mãe. Ele vai. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com você? E que ideia mais maluca é essa? Ô, mãe. Eu vou no casaco, Tobia. Isso é coisa decidida. A senhora não precisa se temer de nada. De nada, viu? Meu Deus do céu. Ela tá fazendo de tudo pra continuar vendo esse moço. Ai, minha santa barba. Eu não acho que eu dando pro juízo na cabeça da minha filha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu queria ter uma prosa com o doutor. Pode falar, Tobia. Eu vou ter que sair, né? É um particular, Chico. Dá licença, então. Dá licença. Ai, Chico, anda. Ah, Diário. Os dois tão lá, zuca. Você pediu aquilo pro Tobia? Pedi, Chico. E a mãe tá uma fera. Mas não foi uma boa ideia. Eu não sei pra que que vai se verificar, Chico. E eu vou ter de me casar com o Tobia. Mas não era pior se ele tivesse ido-se embora? Não sei, Chico. Não sei. Pelo menos o brilho dos seus olhos voltaram, zuca. E o seu coraçãozinho deve estar doendo bem menos só de imaginar que ele pode ficar. Não é mesmo? É. É por pouco tempo. Só até eu me casar com o Tobia. Ah, zuca. Depois a gente vê isso. Eu fico lisonjado com o seu convite, Tobias, mas... Não, o senhor pode ser padrinho junto com a sua prima Belinha. O importante é que você seja padrinho da zuca. O meu ficar sendo padrinho e a madrinha. Ou então ele pode trocar também. O senhor ficar sendo meu padrinho e o coroné da dona Meneciana os padrinhos dela. Quem foi que lhe deu essa ideia, Tobias? Ela. A zuca, doutor. Ela lhe quer bem. Ah, eu sei. Deu pra perceber. Como é? Não vai me fazer essa desfeita, vai? Preço de custo? Mas que diabo de venda ele está querendo fazer lá? Pois é, coroné. E como é que eu vou ficar? No seu lugar, Zaqueu. Peraí, 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 não. O Zaqueu está aqui me dizendo. Eu explico para o senhor. A venda não vai render nada em dinheiro. Mas eu aposto que vai render um rio de votos. De que jeito? O senhor já explora o trabalho dessa gente na terra, papai? Acha justo explorá-los também na venda, tomando pouco que ganham? O senhor vai dizer que pensou muito nisso? Que resolveu ser mais justo com eles? Por sua decisão, papai. Ninguém mais nessas redondezas vai pagar por um quilo de feijão um réis a mais que vocês pagam aos fornecedores. Mas e quando eles for comprar um quilo de açúcar, um chinelo... Vão pagar o preço de custo, Zaqueu. Aquilo que pagariam se fossem os donos da venda. De certa forma, eles serão os donos da venda, papai. Ah, Neco, você está me deixando tonto com essas ideias. Ah, Neco, você está me deixando.